Qual é a raiz cúbica de 74.088? Então sempre quando a gente precisar calcular uma raiz quadrada, raiz cúbica ou não importa o índice de um número que a gente não conheça a gente vai fatorar esse número em fatores de números primos Vai por 2, então vai dar 37.044 Por 2, vai dar 18.522 Por 2 de novo, vai dar 9.261 Posso dividir por 3, vai dar 3.087 Por 3 de novo, vai dar 1.029 Por 3 de novo, 343 Por 7, 49 Por 7, vai dar 7 E por 7, vai dar 1 Então aqui a gente tem a decomposição em fatores primos E agora a gente vai olhar o índice desse número Como o índice é 3, a cada 3 números iguais, 1 vai sair da raiz 3 iguais, 1 sai da raiz 3 iguais, 1 sai da raiz Então aqui, a raiz cúbica de 74.088 é o 2 vezes 3 vezes 7 Que vai dar aí 42